Música Meu amor, sai desse zap zap e vem brincar o carnaval Ei, de volta às 6 horas notícias Um abraço aí pro meu amigo Júlio Rodrigues Que foi o autor junto com o Mário Adolfo Dessa marchinha de carnaval, é só no zap zap Muito bacana a letra E ó, te convido a ouvir um pouquinho, olha aí ó 6 e 41 É só no zap zap, é só no zap zap Ei, falando em zap zap Ó, você pode mandar a sua mensagem, a sua foto Seu comentário pro 993276649 993276649 Eu tô com meu cafézinho aqui ó É, quem não será não mama Deixa eu provar aqui como é que tá o outro Delícia Ô Nath, obrigado aí pelo carinho, obrigado pelo café Obrigado cheio também que foi trazer aqui Trouxe meu cafézinho bacana aqui ó E você que tá tomando café Bom apetite pra você 6 e 42 Vem comigo até às 7 Com muita informação aqui no 6 horas notícias Falando em informação, vamos falar do dia mundial do câncer Hoje é o dia mundial do câncer E a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas A Fundação SECOM Participa de uma ação fantástica e especial Realizada pelas ONGs Rede Feminina de Combate ao Câncer do Amazonas E a Liga Amazonense contra o Câncer Bárbara Mitoso está ao vivo com a gente Pra trazer essas informações E falar como vai ser essa programação em Bárbara Olá novamente Márcio Olha, vão ser atividades de conscientização Com relação a realização de exames preventivos Também dicas de cuidados com a saúde Vão ser distribuídos aí panfletos, folders Com alerta, tanto pra homem quanto para mulheres Com relação a prevenção, com relação ao cuidado com a saúde Porque ter cuidado com a saúde, Márcio Não previne somente contra o câncer Mas também qualquer outro tipo de doença Então essa é a ideia dessa ação É realmente conscientizar as pessoas De que elas precisam se cuidar Nós precisamos cuidar da nossa saúde Sair do sedentarismo Ter o cuidado aí com o uso excessivo do álcool Do tabagismo Enfim, tudo que é exagerado faz mal, né Márcio? Então precisa ter esses cuidados E um dos focos com relação a essa ação É justamente o câncer de mama Que é um dos cânceres que tem mais incidência Aqui no estado do Amazonas Onde em 2018, que é quando a gente tem um dado mais preciso Foram 420 novos casos de câncer de mama Sendo que 370 foi só aqui na capital Foi só aqui em Manaus Então você vê aí que é um número muito grande E também existe uma situação Não sei se você sabe, mas o câncer de mama Ele não é só uma doença que acaba assolando aí as mulheres Mas também os homens Os homens também podem ser diagnosticados com esse tipo de câncer Então é preciso sim fazer o autoexame, né Que é um exame preventivo Além desse autoexame A ultrassomamária também pode ser feita Tanto por homens quanto por mulheres E aí no caso das mulheres com mais de 40 anos A mamografia são esses tipos de exames preventivos Que as pessoas precisam se conscientizar Precisam fazer Além daquele cuidado com a saúde Um outro tipo de câncer que também tem muita incidência aqui no estado do Amazonas É o câncer de colo de útero Que esse aí assola somente as mulheres Infelizmente é um câncer que mata Cerca de 23 mulheres por mês Olha só a quantidade de pessoas que infelizmente acabam morrendo Por conta desse tipo de câncer Então realmente precisa ter muito cuidado E pra esse tipo de câncer O exame preventivo É justamente o Papa Nicolau Que é popularmente conhecido como preventivo, né Já fala tudo aí o nome desse exame Realmente é preciso fazer pra poder ver aí A saúde do colo de útero Do colo de útero da mulher Pra poder prevenir qualquer tipo de doença Que possa evoluir pra um câncer, por exemplo, né E aí todos os outros tipos de câncer que existem Infelizmente, né Essas mazelas do ser humano Então essa é a ação Esse tipo de atividade De conscientização que eles vão fazer Em diversos pontos da cidade Volto com você Obrigado, Bárbara, pelas informações 6h45, já já a gente volta a conversar, tá Que agora Vou falar que as vendas de carros Pra pessoas com deficiência Os PCDs Quase triplicou no ano passado Embalados pelas isenções fiscais E também Pela abertura de compra Para familiares e responsáveis Dessas pessoas com deficiência Débora Martins Traz os detalhes pra gente Na tela de 6h Manoel é cadeirante há 10 anos E desde então Aproveita as facilidades fiscais Para comprar carros adaptados E assim tocar a vida Como motorista de empresas de aplicativo Como eu era motorista de ônibus Pensei que essas possibilidades de voltar a dirigir Não tinha Mas aí quando eu descobri Voltei Adquiri um carro e adaptei E até hoje já estou dirigindo O número de carros Zero quilômetro Vendidos Pra pessoas com deficiência Passou de 84 mil Em 2014 Para mais de 260 mil veículos Em 2018 Ou seja O aumento de 215% Nas vendas O principal motivo Para este salto Foi a abertura de compra Para familiares Ou responsáveis Em 2013 Antigamente era um pouco mais complicado Hoje houve um facilitador Que fez com que aumentasse muito A procura desse nicho de mercado Que é o PCD O público PCD tem garantido em lei A redução nos impostos Sobre produtos industrializados O IPI federal E de circulação de mercadorias e serviços O ICMS estadual Com isso Conseguem descontos de quase 30% No valor do veículo O benefício fiscal está previsto Para acabar neste ano Mas pode ser prorrogado E seguir aquecendo Este setor da economia do país Isso vai continuar crescendo Porque o número de doenças E também de deficiências É grande Então muita gente se enquadra E olha só Que boa notícia O Centro Municipal De Arte e Educação Nelson Neto Que fica na Zona Leste Está oferecendo 50 vagas Gratuitas Para cursos de balé E teatro Patrícia de Paula Dê uns detalhes Dessa boa notícia Na tela dos 6 horas Exatamente São 25 vagas Para o balé E 25 para o teatro E a inscrição Termina no dia 14 de fevereiro Então é bom ficar bem atento Você pode fazer De segunda a sexta-feira De 8 até 11h30 da manhã Ou de 2 até as 5 horas da tarde É necessário levar também Alguns documentos Como o seu RG Ou certidão de nascimento Uma foto 3x4 O comprovante de residência E também de escolaridade A idade que pode participar Desse curso Que é totalmente gratuito É de criança a partir de 10 anos Jovens e adultos Ou seja, é uma ótima oportunidade O curso vai acontecer Duas vezes por semana Como são só 50 vagas 50 inscrições É bom dar uma corridinha aí Se você quer saber Outras informações Você pode agora Ligar para esse número Que já está no seu vídeo E aí você vai falar Com alguma pessoa Como responsável Do Centro de Artes Nelson Neto Para ter outras informações No resto Boa sorte a cada um de vocês Voltamos para o estúdio Obrigado Patrícia E de Paula Pelas informações Olha só E o resultado Da primeira chamada Do programa Universidade Para todos O ProUni Sai nesta terça-feira São mais de 250 mil bolsas E a Bárbara Mitroso Vai trazer os detalhes Para a gente aqui Sobre essa inscrição Cadê? Traz a Bárbara aí Que ela tem mais Pensa numa menina bem informada Ô Bárbara Quais são os detalhes Dessa inscrição do ProUni? Olá novamente Márcio Olha foram mais de Um milhão e meio De pessoas inscritas No ProUni Muita gente Só que só Um pouquinho mais De 250 mil Pessoas que são As sortudas aí Que vão poder ganhar Uma bolsa De 50 a 100% Agora o que Que elas precisam fazer? Comprovar aí As informações Que foram descritas Na ficha de inscrição E aí Para saber Se foi aprovado Para poder fazer Essa comprovação Junto às instituições Que foram escolhidas Que as pessoas Conseguiram passar É só acessar A página eletrônica Do ProUni Que é o Sinteprouni.mec.gov.br Que eu acredito Que está aparecendo aí Na sua tela Então acessa Esse site Para verificar Se você passou Ou não Agora vale ressaltar Márcio Que o prazo É de hoje Até o dia 11 de fevereiro Para poder fazer Essa comprovação E também Essa é só Uma primeira chamada Vai haver ainda Uma segunda chamada Que deve ser divulgada Aí no dia 18 de fevereiro E aí o prazo Para comprovação Das informações É do dia 18 Até o dia 28 De fevereiro Então fica ligado Nas datas Porque você não pode Perder essa oportunidade De ganhar Essas bolsas Né Márcio Volto com você É verdade Bárbara Então aproveita lá Corre lá E entra nesse site aí Na verdade é cityprouni.mec.gov.br É mais uma oportunidade Para você Vai lá Vê lá os requisitos E leva logo Os documentos Que você precisa fazer Para fazer essa inscrição 16h51 E a Prefeitura de Uarini Divulgou um processo seletivo Simplificado Para 150 vagas Na Secretaria Municipal De Educação Samara Maciel Conta para a gente Aqui na tela Dos 6 horas Olá Muito bom dia Para você Que está acompanhando Os 6 horas notícias Então Para participar Desse processo seletivo É bem simples É só você Ir até a sede Da Prefeitura Do município de Uarini Que fica no centro Da cidade E fazer a inscrição Lá mesmo Na sede da Prefeitura Vale destacar Que esses professores Que vão se selecionar Eles vão atuar Tanto na zona urbana Quanto em comunidades rurais A carga horária É de 20 horas Semanais Como é que faz Samara Para que que é Para ensino infantil Ensino médio Tem também O ensino adulto Que é mais conhecido Como EJA Então tem que ficar atento A todos os requisitos Que o edital Ele propõe Que o edital Anexo 2 Porque para efetivar A matrícula Tem uma série de documentos Que você precisa levar Para efetivar Viu? Volto com você Samarinha Pelas informações Olha só Continua mandando foto Para a gente Manda foto Manda para o 993276649 993276649 Quero saber O que está acontecendo Na sua rua No seu bairro O que está tirando A paz e o sossego Dos moradores Manda para a gente Que a gente põe no ar Aqui hein 652 Daqui a pouco Eu vou falar Que mais de 90 milhões De reais Já estão disponíveis Para o financiamento De novos projetos De empreendedores Aqui do estado Do Amazonas Já já Logo depois do intervalo Não sai daí Eu volto já Eu volto já